E é putaria que eles querem, Léozinho? Putaria, porra! O sexo fenomenal, no sexo que é anormal Bate com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Quica com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Quica com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Quica com a bunda no pau DJ Léozinho tá tocando, ela faz a movimentação Ela dá sentadão no chão Só bunda dá com pressão Ela dá sentadão no chão Só bunda dá com pressão Ela dá sentadão no chão Só bunda dá com pressão Senta com a bunda no pau Quica com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Quica com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Quica com a bunda no pau E é putaria que eles querem, Léozinho? Putaria, porra! O sexo fenomenal No sexo que é anormal Bate com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Kika com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Kika com a bunda no pau Senta com a bunda no pau Kika com a bunda no pau DJ Léozinho tá tocando, ela faz a movimentação Ela dá sentadão no chão, no chão, no chão Ela dá sentadão no chão, no chão, no chão Tararáu 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 Senta com a bunda no pau E é putaria que eles quer, Léozinho Putaria, pô Putaria, pô